As contas do ano de 2018 da Prefeitura do município de Rolim de Moura estão sendo apuradas, dessa vez dentro da gestão de Luiz Ademir e Aldo Júlio. O Tribunal de Contas analisou as contas, toda a equipe técnica do Tribunal de Contas analisou e encaminharam o parecer para a Câmara Municipal para que nós fizéssemos o nosso encaminhamento. De acordo com o parecer do Tribunal de Contas e também o que foi apresentado pelo vereador Leonel, a comissão acatou esse parecer e a conta segue tramitada, aprovada com ressalvas. Essa é a apresentação de contas do prefeito Luizão. A parte das contas que é apresentada pelo vereador Aldo, ela foi aprovada pelo Tribunal de Contas. O que é uma aprovação com ressalvas? São algumas observações e solicitações que o Tribunal de Contas faz dentro das contas, pedindo para que no próximo ano tenha-se alguns ajustes. Mas todas as metas fiscais, os índices constitucionais de aplicação, tanto em educação, saúde, assistência social, foram cumpridos. A despesa foi menor do que o que foi arrecadado, então nós tivemos equilíbrio financeiro, a gestão não gastou mais do que arrecadou, então as contas seguem para a tramitação dentro da Câmara de Vereadores, passando para as outras comissões e também para o plenário, para o julgamento final. Mas a tendência é que siga-se o parecer do Tribunal de Contas, que é um corpo técnico especializado que faz essa avaliação de contas. Recentemente nós julgamos outras contas que vieram com o parecer contrário do Tribunal e o Parlamento também acatou o parecer do Tribunal de Contas. Vale lembrar que as ressalvas não são irregularidades, e sim mudanças a serem realizadas nos próximos anos. Alguns ajustes, principalmente em situações de informação ao Tribunal de Contas. Às vezes a perca de algum prazo para fazer a informação da maneira correta, ou apresentar um balancete de uma forma específica, para ficar mais claro o entendimento. São algumas ressalvas que o Tribunal de Contas apresenta, alguns apontamentos solicitando principalmente melhoras na forma de apresentação dos informes financeiros, dos balancetes ao Tribunal de Contas. Obrigado.